Presidente do Partido Histórico Fretalim, Francisco Guterres Luolo, reconhece Rona Duny, informação com o desentendimento entre o chefe de governo, Caírala Xanana Guzmão, e o chefe de Estado, José Ramos Horta. Maibela Hatene, causa o mostro do desentendimento entre o líder e o órgão titular, Luanê. Luolo Hatete, Fretalim, que aproveita a situação de desentendimento, divulga benefício político. Bom, a minha, que acontece com o aproveitamento político para o Guterres, porque a minha, que tem no momento, o povo não é claro, mas a minha, que acontece com o russo que não é claro. Eu não sei, mas a minha, que acontece com o trabalho, agora, a sua, que é que é o processo, e depois a minha, que é isso aí. O desentendimento, não é, moço, entre o líder nacional, Luanê, mas que sai preocupação do público, o de, moço, interpretação, oi-oi, mas, belu-olos, pera-gatap, ba o, em situação, belalão normal-falle, ter confiança no povo, fora de russo, eleição. Dilma Suzete Gemeng